Oi minha gente, aí tudo bem com vocês? Não engorda, não altera a glicemia, zero carboidrato e delicioso. Pode comer à vontade. Vamos à receita de hoje. Vamos precisar de 3 claras, meia xícara de água, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de azeite. Vamos bater bem até a nossa clara espumar assim. Agora nós vamos colocar 4 colheres de sopa de farinha de linhaça. Pega a semente de linhaça e tritura na hora que for fazer a receita. Agora 7 colheres de sopa de farinha low carb. Eu estou usando farinha de amêndoas, você pode substituir pela farinha que você tiver em casa que vai dar certo, tá bom? Se você não sabe o que é uma farinha low carb, eu vou deixar toda a lista de farinhas na descrição do vídeo. 1 colher de sobremesa de fermento em pó, aquele para bolo. Vamos misturar bem, a massinha já vai encorpando. Você vai deixar descansar por 5 minutinhos e olha só o que vai acontecer. Então aqui gente, é importante eu explicar para vocês que não é que essa massa vai crescer. É que a linhaça ela vai expandir. Ela vai absorver o líquido e vai expandir, tá bom? Agora eu vou pegar uma assadeirinha, vou colocar a massa e vou dar o formato mais legalzinho que eu consegui. Que no caso ficou essa baguete aí bem legal que vocês viram na foto. Aí no balcão você está vendo o meu novo livro, agora físico e digital. Você pode receber o livro em casa, aproveite o preço de lançamento e o frete grátis para todo o Brasil. O preço é muito, muito mais barato do que você pedir pizza no final de semana. Pense nisso, eu vou deixar informações sobre o livro na descrição do vídeo e nos comentários. Agora para finalizar, vocês viram eu molhei a colher na água, passei um pouquinho por cima que é para ele ficar bem douradinho e crocante. Vou levar ao forno a 180 graus por 15 minutinhos. É muito rápido e por isso se você fizer um formato mais achatadinho assim, mais rápido ele vai assar, tá? Veja aí que delícia gente, que lindo! Você já começa a comer com os olhos, o cheirinho aqui ficou muito bom. Vamos cortar ao meio e vamos rechear com recheios low carb, é claro. Então, esse pão tem zero carboidrato. Você pode comer à vontade, não vai alterar a sua glicemia e você ainda vai emagrecer na dieta low carb. Substitua o pão, substitua o lanche e até mesmo o jantar. É muito satisfatório, sacia bastante e olha o tamanho que ele fica. Então, você pode também optar por fazer duas baguetes menores. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Eu espero que você faça e que você fique feliz. Pense em mim quando você estiver comendo essa delícia. Se você curtiu, deixe um joinha, comenta um coração para me ajudar. Compartilhe o vídeo com quem precisa emagrecer de um jeito bem mais gostoso. Muito, muito obrigada. Aproveite a vida. Um beijão! Eu sou meio que vocêожалitch. Eu sou um amigo. Eu sou um amigo. Um amigo. Eu sou um amigo. Um amigo é um amigo. Eu sou. A CIDADE NO BRASIL